Eu acabei de entrar na faculdade, não foi fácil, mas eu consegui e agora eu tenho uma oportunidade. Nada nunca foi fácil pra mim, eu estudei em escola pública, fui criado pela minha mãe, nunca tive pai, nunca tive nada. Minha mãe mal sabe ler, mas confia em Deus e em mim, e eu vou realizar os seus sonhos, custe o que custar. Mas quantos iguais a mim, melhores do que eu, mais inteligentes do que eu, nunca tiveram uma oportunidade na vida? Estão nas ruas, nas drogas, no crime, ninguém nasce mal, ninguém nasce bandido, é tudo uma questão de oportunidade, oportunidade. O jovem da favela também quer ter um pênis novo, uma camisa nova e o direito de sonhar como todo mundo. Esse é um país de todos, de todos, meu nome é João, eu sou brasileiro, amo meu país, viva o Brasil, viva São Paulo, viva o Cristo Redentor, viva a Amazônia, viva Luiz Inácio Lula Silva!